ô meus amigos caiaqueiros eu sou eric viola e você está no canal caiaque é vida o canal dos caiaqueiros e hoje estou com essa beleza aqui que é o pedal mirage mirage drive né mirage drive flip sistema de flip é e vou fazer essa manutenção e vou fazer passo a passo aqui pra você bom ó o 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 Primeiramente, eu tenho que dar uma boa lavada nele, tira toda a sujeira, lava bastante mesmo, tira toda a impureza, para depois a gente começar a manutenção. Após essa lavada, eu vou precisar de um Hite Lube, graxa em spray, graxa, uma chave Philips, uma chave 14, uma 11. Então, isso é o que eu vou precisar. Primeira coisa que eu vou tirar, é o pé de vela. Então, aqui eu já venho com a chave, deixa eu ver o lado que eu vou usar aqui, 14, tá? Então, vamos lá, vamos tirar aqui. Aqui, pessoal, você aperta aqui, o pepino já levanta, aí é só tirar. Após ter tirado a vela, o pé de vela, agora eu vou tirar a barbatana. A barbatana é tranquila de tirar. Você vai levantar esse pino aqui, vai levantar ele. Pronto. Agora o alicate de tirar a karatea da sua praia de pesca já serve para tirar isso aqui. Pessoal, tinha esquecido? Vai precisar dessa daqui também, tá? Que é um alicate de bico ou um alicate de arrancar a karatea mesmo, de mexer com a karatea. E um alicate de bico normal, para conseguir tirar essa peça aqui das barbatanas, tá? Ok? Eu aconselho, pessoal, você pegar uma toalha branca e pôr todas as peças assim, arrumadinhas mesmo. Porque se sumiu alguma peça, enrola, né? Então, vamos lá. Agora vamos soltar os cabos de aço. Música 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 Olha aqui, pessoal. Aqui agora, você abre aqui, ó, os roletes já vai cair, ó. Ó. Agora é um problema. Olha, não caiu. Beleza. Pessoal, isso aqui é o que você tem que tomar mais cuidado, que isso aqui não é de rolamento, são de roletes. Esses roletes, olha aqui, ó, são de grafite. Então, isso aqui, por quê? Para não ter problema em ter contato com a água, enferrujar, né? Inoxidar, oxidar. Então, eles são feitos de grafite e quebra à toinha esses roletes. Então, eu tenho que tirar isso com muita calma aqui, ó, e põe em cima de um pano em branco aqui, ó, para não ter problema, ó. Ele não pode sumir nenhum, né? Então, aqui é a quantidade de roletes certinha, para que funcione o pedal. Tá aí, ó. Saiu todos os roletes, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar bem limpado aqui, dar um geral, colocar os roletes novamente, limpa aqui também, limpa essa parte aqui e volta ele para cá, para não ter perigo, ok? Então, vamos lá. Pessoal, vamos para desmontar isso aqui, ó. Aqui, ó, ele tem uma apertada aqui, ó, uma travinha. Só você desenrosquear ela, não precisa tirar ela tudo, tanto que eu tirei aqui já está bom, tá? E agora, aqui tem roletes também, então a gente tem que tirar para a gente lubrificar, tá? Aí, aqui agora, é só empurrar o rolete aqui, ó, ele já vai sair, ó. Aqui, ó, também tem rolete, ó. Tá vendo? Então, esse nós vamos pôr aqui no meio, aliás, deixa eu pôr de cá para não misturar. Ó, aqui, ó. Beleza? Pode ser que não tenha mais nenhum. Ah, lá, não tem mais nenhum. Beleza. Bom, feito isso, agora eu vou dar uma geral aqui, dar uma lavada geral aqui e aqui dos dois lados também, né? Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos tirar o mais complicado, que eu acho mais difícil, que são os roletes daqui de baixo. Então, para isso, eu tenho que soltar essa capa, né? Vamos lá, soltar essa capa. São três parafusos, um aqui, um aqui e um do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, tudo desmontado. Agora eu vou dar uma limpada geral aqui, dar uma limpada boa mesmo, para depois a gente vir limpando todas as peças aqui, os roletos, tudo, para a gente vir montando novamente, lubrificando, beleza? Pessoal, olha porque que a gente tem que fazer manutenção, olha o tanto de areia que tem aqui dentro, tá vendo? Isso aqui tudo é areia, ó, tá vendo? E essa areia aqui, ó, isso aqui acaba com o pedal. Então, agora eu vou tirar toda essa areia, dar uma limpada geral nele mesmo, para depois eu tirar toda a areia, aí eu vim limpando todos os rolos, né? Lubrificando, aí eu venho montando novamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a lavada. Música Pessoal, olha o jeito que ficou, isso aqui é a sujeira da corrente, ó, né? Agora eu limpei ela todinha, agora eu vou vir com a graxa em spray, pôr nelas, que é essa graxa que ela adere e não sai fácil com a água de jeito nenhum, ela bem, ela adere para caramba mesmo. Então, vamos lá. Graxa em spray, pessoal, ó. Põe dos dois lados, para ficar bem lubrificado mesmo. Agora, espera secar um pouquinho, para a gente começar a montagem. Já limpei todos os roletes, estão todos limpinhos, né? Agora eu já limpei o pé de vela, tudo, agora é começar a montagem. Música Alô, meus amigos! Caracaqueiro, tá aí o pedal montado, lubrificado, ficou muito bom, ficou muito macio, tá? Até o alto reverso dele aqui, estava prendendo um pouquinho, ficou bom para caramba. Então, assim, não é fácil, eu vou falar para vocês que é fácil de fazer, não é. Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Mas, tem que fazer, viu, pessoal, tem que fazer. Inclusive, aqui, ó, aqui dentro, estava tudo cheio de terra, de areia, né? Então, os roletes estavam andando junto com areia e terra, aonde que é para ser lubrificação. Então, está aqui. Agora, vamos testar ele na água, para ver como que ficou, né? Pelo menos, aqui, ele ficou muito bom, sem barulho nenhum. Já para vocês perceberem, ó. Ficou muito bacana mesmo. Valeu! Um abraço a todos!